O pobre aflito viajou por meus caminhos ao cruzar Ao sangue seu que foi amor e eu não pude ligar Seu nome nunca perguntei qual seu vestido ou sua grita Mas o seu olhar consolação me trouxe ao triste coração A minha mesa tão frugada estava posta com Deus Tão pouco estava que afinal eu tudo bem lhe retomou Mas deu-me parte a mim também qual o pão do céu manjado ali Aliviou-me toda a dor qual do maná foi seu sabor De um regato vi se aproximar cansado e só chegar ali Mas já sem forças tropeçar ao pé da fonte o socorro Em seu auxílio me apressei meu próprio corpo de hoje Após beber também bebi e sei que nunca mais sofri O caminho então se transformou naquele instante mesmo As luzes de um lado me mostrou meu salvador e conheci Meu pobre nome ouvi chamar por que soubesse assim E agora ao junho diz teu amor Vem parte do gozo do Senhor Amém